Boa noite, boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, é noite de bênçãos, é noite de milagres, profetiza a sua vitória, profetiza que será uma noite de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia. Você que chegou até aqui pela primeira vez e você que já nos acompanha, não esqueça que foi Deus que lhe conduziu e lhe direcionou até este momento de fé, essa corrente de fé que a cada dia está crescendo, graças a Deus e a cada um de vocês que tem compartilhado com centenas e milhares de outras pessoas este momento tão poderoso, aonde temos diariamente o encontro com a presença de Deus de uma forma toda maravilhosa. Seja muito, mas muito bem-vindo, bem-vindo a este momento de fé, fique comigo até o final deste momento abençoado, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta noite, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar, juntamente conosco. Deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, O resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra desta noite, Salmos 62, versos de número 5, Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Queridos, que palavra poderosa, esperança de vitórias para a nossa vida. Existem momentos que a nossa alma se entristece, existem momentos que a nossa alma se encontra angustiada, Devido às lutas que nós enfrentamos todos os dias, todos os dias são grandes desafios no meio do caminho. Todos os dias temos que tomar decisões, decisões nas quais vão refletir no nosso amanhã. Muitos estão passando por momentos em suas vidas que jamais imaginavam passar. Tem sido fácil, as lutas têm sido grandes, mas o Deus da Bíblia é maior do que todas as coisas e do que tudo. Observa que o salmista está profetizando sobre si mesmo. Ele está dizendo, ó minha alma, espera somente em Deus. Tem momentos que nós devemos profetizar sobre as nossas próprias vidas. Espera somente em Deus. Muitas pessoas estão procurando a solução para os seus problemas em lugares errados. Em Deuses pagãos. Muitas pessoas estão buscando solução para os seus problemas nos homens. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que somente alguém, somente um, este é o alguém que pode resolver os teus problemas. Somente ele pode mudar a sua história. Somente ele traz esperança sobre a sua vida. E o nome dele é Jesus. O Deus da Bíblia. O Deus Todo-Poderoso. Espera somente em Deus. Quem sabe o médico diz que não tem cura para esta enfermidade. Quem sabe a porta se fechou para você. Quem sabe você recebeu uma notícia que entristeceu o seu coração. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, através desta palavra. Espera somente em Deus. Porque dele vem a sua, a nossa esperança. Ainda tem esperança para esta situação. Ainda não acabou. Você precisa se erguer. Você precisa levantar a cabeça e confiar no Senhor. Não desista. Não para. Você está dizendo, eu vou parar. Eu vou desistir. Não faça isso. Esta palavra é para você. Deus está no controle de tudo. Esta luta não é maior do que Deus. Este problema, esta aflição, esta angústia, não é maior do que Deus. Deus é socorro bem presente no dia da angústia. Ele supre as necessidades do nosso coração. Ele faz o que nós não podemos fazer. Então, não desista de lutar. Porque do Senhor vem a nossa esperança. E esperança de vitórias. Esperança de milagres. Esperança de vencer na presença de Deus. O Senhor é a minha. Tu é a nossa esperança. E devemos confiar nele. Em todos os momentos da nossa vida. Prepare o seu coração. Reúna a sua família. Porque nós vamos orar agora. Enquanto nós estivermos orando. Milagres vai acontecer. E o nome do Senhor será glorificado. Através da sua, da nossa vida. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai. Graças te damos nesta noite. Nos posicionamos diante da tua presença. Clamamos ao Deus vivo. Poderoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Ó meu Deus e meu Pai. Eu clamo por todas essas causas. Por todas essas vidas que estão pedindo. Buscando. Perseverando por um milagre. Porque reconhece que a nossa esperança é o Senhor. E o Deus. Eu intercedo por aqueles que estão enfermos agora. E repreendo esta enfermidade pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Saia agora. Dores no corpo. Dores de cabeça constante. Vai saindo agora. Enfermidade nos órgãos vitais. Enfermidade no sangue. Na circulação sanguínea. Saia agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda a perturbação. Toda a opressão sobre a vida desta mulher. Este peso. Esta carga de opressão. Saia agora em nome de Jesus. Que venha a presença de Deus. Que a paz do Senhor impera neste lá. Nesta casa. Eu repreendo todo o espírito de contenda. De perturbação. De intriga. Eu repreendo toda a retaliação do inimigo. Eu repreendo as enfermidades. Os decretos do mal. E abençoo estas vidas agora. Em nome do Senhor Jesus. Que todas essas pessoas que estão escrevendo agora. A palavra profética. Palavra mais oração. Resultado é vitória. Sejam alcançadas pelo teu poder Senhor. Pela tua presença. Eu os abençoo nesta noite. E profetizo vitórias. E milagres. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Você pode dizer amém. Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça. Que palavra mais oração. O resultado é vitória.